A partir de agora o show vai começar Sabe quando Deus fez terra, céu e mar Ele fez o amor e fez pra te amar Cruzou o meu destino ao céu Fez nascer nossa paixão Duas vidas em um só coração Tá bonito? Sabe, hoje sei com que estou eu Eu nasci pra amar você, você a mim Gostei o doce dessa emoção Alimenta o meu viver Obrigado Deus, que mais posso querer Pois sou Xá-nananá Forte como o sol Lindo como o sol É o nosso amor, o nosso amor, o amor Grande como o sol Livre como o sol É o nosso amor que o brilho Brilho na escuridão É o nosso amor Poesia na canção É o nosso amor E a ternura é paixão Alegria e sedução Duas vidas em um só Coração E a força o meu jardim É sucesso! Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Coração Coração Ao vivo Eu já vi essa flor no meu jardim E pensei em tirar ela dela Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Ao vivo Eu já vi essa flor no meu jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Tá bonito Ou Bicará Bicará Vem comigo no meu barco azul Vou te levar Pra navegar Os rios da Babilônia Vou mostrar as coisas que tem lá Eu vou te dar Do meu amor Os rios da Babilônia Vamos ver, vamos ver a tensa do mar Os drogão e o castador Sentir o calor do vento Aquecer nosso amor Vamos ver, vamos ver os templos e os jardins Erguidos por um amor Os barcos e os pescadores E o reescritor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Fica amor Balançou Tá gostoso, tá legal Fica amor, por favor, não diga Fica junto aqui contigo, eu me amaro E o teu cheiro, o teu calor que me atrapa Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem dançar e vem bailar Que sol de bom Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheiro de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Al vivo Subindo Subindo Fica amor Por favor, não diga Fica junto aqui contigo, eu me amaro Pois teu cheiro, teu sabor me atrapa Só não é bom quando você diz que vai embora Vai, vem bailar Vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheiro de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora O amor de primavera O amor de primavera